O melhor do mundo fotografando, o melhor do mundo bate o pênalti, partiu Messi, bateu, pra fora, isolou, isolou, perde Messi, bateu por cima e isolou, sentiu a pressão? Será? Messi bateu muito mal, veja mais uma vez, tá 0 a 0, isolou Messi, o melhor do mundo, craque, isolou.